E aí pessoal, beleza? Hoje vamos conhecer um jogo muito clássico, né? Porque é de Master System, então é velho pra caramba comparado com essa geração Nutella que tá por aí. Qual que vai conhecer a função Spy vs Spy? Não conheço o jogo, se não me falha a memória ser baseado em algum desenho. Eu vou começar aqui ó, Computer Level 1, total de oito rounds, pra tentar fazer uma jogatina que preste, então computador no mais fácil, muitos rounds. Se a gente vê que ficou fácil demais a gente troca. Hide airport at the end? Vou marcar yes porque eu não sei o que quer dizer. Então, bora. Vamos lá, round oito. Que que é isso? Eu tô... Eu sou... Ah, eu sou o branquinho, tá. Tá, não entendi muito bem. Se é que eu tô trocando de sala? Eu não sei. Olha, ele voltou... Ah, dá pra abrir a portinha. Ah, moleque. Spy vs Spy. Eu tenho que pesquisar, olhando as salas, se tem alguma coisa. Achei uma tesoura. Olha aqui, achei... Não sei se a base secreta dele, alguma coisa. Eu sei que começou ali, eu já tava tretando. Ah, tem um quadrinho ali. Achei um alicate, parece. Eita pomba. Eu não sei... Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu não entendo os comandos estranhos, eu não conheço nem os personagens. Ah, peraí, deixa eu descer aqui. O cara achou uma maleta ali. Tá, eu tô... Eu furunco nos bagulho aqui. Mas nada... Nada faz muito sentido. Achei um guarda-chuva? Tá, achei um guarda-chuva. Ou seja, o que quer dizer nada? Tá, achei uma salinha vermelha. Cara, o... Cara, é muito estranho. Eu não sei o que eu tô fazendo. Ah, esse aqui é um mapinha. Ah, tá. Vamos ver. Spy vs Spy. Se alguém... Ih, rapaz, chegou o cara. Vem, rapaz, vem. Vem, tranquilo. Ah, rapaz. A máquina... A máquina, aparentemente, ela é bem fraca, porque tá nível 1. Ah, eu acho que eu botei a bomba e me matei. Revive, bicho. Revive. Revive. Revive, carambola. Ó, ele tá olhando no mapa. Só que ele sabe se localizar. Ó, por exemplo, o que eu tenho que fazer aqui, ó. Peraí. Ah, eu acho que de repente é nos quadrinhos que eu tenho que fazer alguma coisa. Ah, será que é tipo uma armadilha? Eu tô me matando aqui de burro. Ó, o cara achou... O cara tá sempre com uma maletinha. Não sei se tá certo, ele tá com uma maletinha ou não. Spy vs Spy. Cara, se alguém já viu esse desenho aí, por favor, me... Me dá uma orientação, hein. Ó, eu vou botar aqui, ó. Vou botar esse aqui. Ó, eu acho que eu tenho que plantar armadilha. Eu acho que essa é a moral. Ó, tipo esses quadradinhos brancos. Se alguma hora ele for mexer... Eu acredito que vai acontecer alguma coisa. Então aqui, vamos ver a bomba. Selecionei a bomba. Coloquei a bomba. Se ele chegar, a gente se mata. Só que eu acho que como ele tá muito nível 1, ele não tá botando muita armadilha. Ou ele tá botando e eu não tô sabendo ver. Eu não sei, não aparenta ter número de alguma coisa. Eu acho que eu tô botando. Eu tô com um botão de ação. Ó, de novo eu peguei aqui, seja lá o que for isso. Vou botar... Não sei o que é esse balde aqui. Selecionei e botei ali. Cara, é difícil tu jogar um troço sem ter muita noção. Eu não sei nem se eu já botei armadilha aqui pra esse troço pra mim mesmo. Agora que é pra eu ir voltando, eu não sei onde é que eu tô. Será que eu vejo aqui no mapa onde é que ele... Será que é o pontinho preto? Se eu descer aqui, eu acho que a gente se encontra. Sala roxa. Sala branca. Escadinha. Ele tá fugindo. Não, sala rosa. Ué? Ó. Ó a sala... Não, ele tá numa sala rosa sem escada. Eu tô numa sala rosa que tinha escada. Ah, meu Deus. Sala amarela. Ah, fala sério. Eu acho que é o quadro que eu mesmo botei. Só que falta... Ah, não, cara. É muito estranho. O cara já achou uma cama, um livrinho e a chave. Será que é os mesmos itens que eu tenho que localizar? É as mesmas armadilhas que eu tô me matando. Cara burro. Que cara burro esse Fernando, rapaz. O meu ali parece que tem 15 minutos pra explodir. Ele tem 17. É pra isso ser ruim. Cara, eu não vou nem treinar nessas primeiras salas aqui. Eu tô traumatizado naquele quadrinho. Porque eu fico botando coisa e eu mesmo me morro. Que nem agora eu... Ah, fala sério. Ah, o Alzheimer pegando aqui. Cara, eu não sabia o que tá fazendo. Ó, ele tá só revistando as coisas. Mas estranho que ele não tromba com nada que eu botei. Eita palma. Agora já achou todos os itens. Ele tá na sala amarela. Onde é que eu tô, rapaz? Aí eu tô aqui. Eu tô no primeiro andar. Caraca, é toda uma sala igual a dele. Não, a dele tem o quadrinho. Eu não vou revisar mais nada. Porque é capaz de eu mesmo me matar. Mas eu não acho, cara. Eu quero matar esse louquinho. Eu tenho que entender. Olha, ele vai subir. Já deve tá... Ah, eu tenho... Bom, eu vou ter que subir. Ele já subiu demais. Se ele tá em alguma sala... No nível superior, aqui. Ó. Ah, vai descer de novo, sério? Ele tá em alguma sala. Laranjo. Ele desceu o andar. Ele desceu mais. Sala vermelha. Caramba, cara. Onde é que eu vou achar esse louco? Sala branca. Sala rosa. Ele tá na sala azul. Sala laranja. Cara, eu vou... Aqui é uma sala rosa. Não, mas não é a mesma. Ah, ali é o meu início. Ah, se eu... Peraí, peraí, peraí. Peraí que eu tive por ali. Aqui. Ele tá aqui, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele tá aqui. Sala cinza. Sala... Não sei o quê. Subiu. Meu Deus, cara. Ele tá fugindo de mim. Volta aqui, calando no vento. Cara, eu vou tentar fazer um caminho reverso, então. Já que ele tá só zanzando. Ah, maldito. Pegou. Achou a saída. Ah, então. Resumindo. Moral do jogo. Já descobrimos como é que é. Eu tenho que achar quatro itens. The black... The winner is black spy. Tá, ok. Vamos tentar mais uma vez. Agora eu já entendi. Um player. Vou botar nível um. Tudo um. Um round. Vou botar round dois. Eu tenho que achar os itens. Os quatro itens. Para, me matei. Aí, matei. Eu tenho que achar os quatro itens. Aqui é aquele ticket, não sei o quê. A caminha. Eu não sei. Eu só não entendi muito bem como é que eu pego. Ó, eu catei esse trem. Tô com ele na mão. Como eu uso. Para de me bater, meu Deus. Ah, eu não acredito que eu vim ver no soco. Vai, eu acredito. Sabe, eu fico com a cama... Um chiclé, sei lá. Que diabo é aquilo? Uma borracha? Tá. Bota, bicho. Revive. Achei um dos itens. Tá. Isso eu precisava fazer. Agora, tem que achar os outros três itens. Ele pegou o meu bagulete. Bicho maldito. Olha aqui. Vem, vem, vem. Para de me bater. Para de me bater. Para de me bater. Ah, moleque doido. Aí. Cara, eu acho que eu ratiei. Acho que eu botei o balde ali. Tá, peguei o item. Tá, entendi. Peguei um item. Chiclé, sei lá o que. Ó, peguei outro item. É, é o mesmo? Aí, botei... Eu acho que eu botei a bomba ali. Pelo que eu entendi. Agora, eu posso revistar. Ele achou uma maleta. Achou a maleta e parece um mapinha. Alguma coisa do tipo. Aí, achei alguma coisa ali também. Não, ué? Mas eu tava com o item. Tá. Continuei me matando. Meu Deus. Ah, o cara já achou quase tudo. Tem que matar ele. Ah, caramba. O cara já achou três itens aqui. Cara, eu tenho que achar esse louco aqui. Eu tenho que matar ele. Já tá com todos os itens. Putz, as grilas. Agora, eu tenho que tentar matar ele de novo. Ah, mas eu tenho que matar ele de novo. Sai de novo. Cara, ele não é de... Como é que eu vou definir? Ele é divertidinho. Mas é que eu sou muito burro. Eu não sei o que eu tô fazendo exatamente com os botão. Mas esse, pessoal, foi o Spy vs Spy. Espero que vocês tenham curtido. O corporate dele é de 1974, 5 e 6. Ou seja, já é retro mesmo. Porque antes de eu nascer. Aí, a máquina jogando. Vamos só ver eles tretando. Espero que vocês tenham curtido minimamente. Foi legalzinho. Mas não é um jogo que eu vou dar continuidade aqui no canal. Foi mais pra apresentar. Eu baixei ele com um equilibrador. de minhas runs de Master System. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima.